É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Tô chegando com muitas informações, reviravolta no caso Rodolfo Landim. Tudo sobre reforços, a verdade sobre essa situação envolvendo o Davi Luiz. Sacanagem com o Flamengo, mas sacanagem braba e a libertadores de mudança. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque. Dedão no like, inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo e vem comigo. Você já abriu a sua conta no Nação BRB Fla? Então abra, porque o Flamengo é parceiro, ganha 50% de tudo que tem de lucro e usando o cupom dando choque você fortalece a família choque. Então vai lá na Ação BRB Fla, depois da tela do selfie, vão perguntar pra você o seguinte. Tem cupom? Você diz, tenho. Dando choque e concorra a muitos prêmios. Olha aqui. Eu ontem fui a Gávea. Nós tivemos uma votação pra lá de tensa. Muita gente não estava entendendo absolutamente nada. Eu vou explicar pra vocês o que estava acontecendo. Tinha sido oferecida uma denúncia pelo presidente do Conselho dos Grandes Beneméritos, Túlio Cristiano Ladin, pelo doutor Arthur Rocha, vice-presidente de Planejamento, a respeito do título que tinha sido da honraria que o Kleber Leite tinha recebido em 5 de novembro de 2020 como o Grande Benemérito. E que iriam caçar esse título embasado na dívida que, supostamente, o Kleber teria sido responsável na gestão dele de 6 milhões pra 90, o empréstimo que tinha sido feito com o consórcio Plaza. Muito bem. Dito isto, essa acusação foi enviada pra todos os poderes do Flamengo. O Conselho Deliberativo acatou e colocou pra votação. No regimento interno do Estatuto do Flamengo, caso o Kleber tivesse 40% dos votos, pelo menos 40% dos votos, ele não perderia a honraria. E foi o que aconteceu. A votação deu 144 a 96, com um voto nulo. Então, ele, com 96 votos, ele ficou na marca. Eu tô falando tudo isso pra vocês pra dizer o seguinte, por que que eu botei reviravolta? Porque eu conversei com o presidente Rodolfo Landim. E muito diferente do que eu pensava, do que eu imaginava, eu tinha aqui na minha cabeça, do jeito que as coisas aconteceram, que o presidente Rodolfo Landim tinha se articulado pra poder conseguir chegar ao comando da CBF, mesmo que por um mês. E assim, senti o presidente surpreso, tava falando comigo com a decisão, o despacho da justiça na mão, e me disse o seguinte, amanhã estarei 8h30 da manhã na Gávea, amanhã seria hoje, no caso, com os meus advogados, porque eu preciso entender muito bem o que é isso daqui. Não posso tomar decisões sem entender 100% do que se trata. Então, assim, eu posso dizer pra vocês que nós tivemos uma reviravolta, o Landim foi pego de surpresa com essa decisão da justiça, foi absolutamente pego de surpresa, e agora vai estudar a melhor forma de proceder, junto com o presidente Reinaldo Coelho, da Federação Paulista de Futebol, que é rubro-negro assumido. Eu vou dizer pra vocês que eu nem sabia disso, sinceramente, palavra de honra, nem sabia. Então, nós vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, pra gente ver onde é que essa história vai parar. Como vai ficar essa situação, porque tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Muita coisa pra acontecer, muita decisão pra ser tomada. Então, eu queria trazer com muita calma isso aqui pra vocês, pra que vocês tivessem ideia de que pé que estão rolando as coisas, como é que as coisas estão acontecendo. Então, estão acontecendo exatamente dessa forma que eu estou trazendo pra vocês. Pra vocês acompanharem, pra vocês ficarem ligados. Então, eu quero anunciar pra vocês a 1xbet, o maior site de apostas esportivas do mundo. Lá você tem todos os campeonatos do planeta. Hoje tem Criciúme, Fluminense, Vitória e Grêmio, Botafogo e CSA, com os melhores níveis de retorno. E mais do que isso, você, indo agora no link fixado aqui no comentário, com o cupom dano choque, é a sua primeira vez no site, você ganha dobrado, limitado a R$ 1.200. Botou R$ 100 de crédito, leva R$ 200. Botou R$ 400, leva R$ 800. Botou R$ 600, leva R$ 1.200. E por aí vai. Então, vem comigo na 1xbet, porque eu não perco uma. Dito isto, deixa eu falar pra vocês a respeito de uma sacanagem com o Flamengo. Sacanagem, sacanagem mesmo, sacanagem. A Prefeitura do Rio, mais uma vez, mais uma vez, negou o pedido do Flamengo para a reabertura parcial do Maracanã. Aí, cara, eu vou dizer pra vocês, eu já não sei nem mais o que explicar sobre esse caso. Eu já nem sei mais o que falar sobre esse caso. Gente, tô com uma desconfiança que estamos vivendo uma perseguição. Porque, veja bem, não tô conseguindo aqui achar explicação pra esse veto. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça esse veto depois de tudo, diante de tudo que aconteceu. Não consigo imaginar uma coisa dessa. Não consigo imaginar. É uma parada assim, é muito surreal isso. E aí, diante disso, Brasília, mais uma vez, volta à cena com a possibilidade real de receber essa partida de volta contra a Olímpia no próximo dia 18. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas Brasília tá na fita novamente, já tem a estrutura pronta. A estrutura de lá já tá montada. Então, não tem nem muito porquê da gente se desesperar. Porque, de fato, o que vai acontecer é que o Flamengo terá aí essa oportunidade de ouro e, mais uma vez, jogar em Brasília com o carinho do torcedor de Brasília que sempre prestigia, que sempre tá atento, que sempre tá ali, firme. então, assim, foi o que se pôde arrumar. É o que se tem pro momento, pelo menos, por enquanto. Situação do Davi Luiz. Ontem, postou uma foto tirando onda, treinando na praia e prontamente o torcedor foi lá e pimba! Cadê o Davi Luiz? Marco Braz, embarca nessa. Marco Braz foi lá e botou vó nada. Mandou ver. É o que eu acho. O Davi Luiz é uma situação que se tivesse a possibilidade sem unerar o Flamengo, acho que valia a pena. Mas, do jeito que as coisas estão, eu já sei o que vai acontecer. Vai pedir aquela grana. Então, é complicado. E eu tô muito feliz aqui de anunciar pra vocês, de trazer essa informação. Nosso atleta olímpico, Ítalo Ferreira, torcedor declarado do Flamengo, foi medalha de ouro no surf e aí já veio. Ítalo, você é ridículo. É ouro pro Brasil. Parabéns, Rombruninho. Que vitória espetacular. Muito orgulho de você. É o Mengão ganhando o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas. Muito bacana. Tá de parabéns. Valeu, Ítalo. Com o Ítalo, eu encerro por agora, prometendo voltar já já com muito mais pra você. Valeu, nação!